Fala pessoal do canal Tiago Parigiani, de novo aqui pra desvendar o mistério que cerca aí os acidentes aéreos mais emblemáticos do Brasil, né, compartilhando aí o conteúdo do canal Aviões e Música, do Lito, que, pô, autoridade no assunto, tá presente em todos os podcasts aí, quero ver se o Lito um dia vem aqui no nosso canal, vai ser uma honra dele aqui, e hoje a gente vai falar do acidente que levou a vida do Ricardo Boechat, aconteceu dia 11 de fevereiro de 2019, um acidente de helicóptero no meio da capital paulista, uma coisa cinematográfica, um filme de terror, né, um filme cinematográfico no sentido de terror, aterrorizante, talvez uma das piores mortes que eu vi alguém ter na vida, né, com requintes de crueldade relatado aí, com o helicóptero caindo em cima dele, ele, né, agonizando, tentando um socorro, tentando sair, e em sequência o helicóptero explodindo, uma coisa bizarra, né, e aí, o que será que aconteceu com esse helicóptero, é isso que a gente vem aqui relatar, eu quero a sua participação, seus comentários, né, se você tem medo de voar de avião, escreve aqui pra mim, se você não tem medo, se você voa de helicóptero, se você gosta, eu, você já sabe que eu sou um baita de um, um cara temeroso, pra não dizer um palavrão, estragar a live aqui, e falo, helicóptero e avião pequenininho, eu não ando, eu ando de avião comercial, e ainda assim eu entro como passageiro, entro como, entro como passageiro, e aterriso como sobrevivente, pra mim é sempre uma aventura, né, sair do chão, eu sou um entusiasta da aviação, mas eu gosto de ver o avião lá em cima, e eu aqui embaixo, eu uso porque tem que usar, né, ninguém vai conhecer o mundo se não for com um avião ou com um barco, um navio bem grande aí de cruzeiro, mas então a gente usa quando tem que usar, mas agradeço muito por não precisar ficar voando sempre, né, e o Irimes tem aí um político que cai, um cantor que cai, nesse caso foi um grande jornalista, uma grande jornalismo brasileira, porque realmente o Ricardo era um cara diferenciado, não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas quem fala do Ricardo, fala sempre com muito carinho, e lembra com o olho sempre marejado. Fala, Lito, pra gente, o que que aconteceu, poderia ter sido evitado esse acidente, meu querido? 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Morna que ganhou três vezes o prêmio ESSO, um dos prêmios de maior prestígio do jornalismo brasileiro, perde a vida em um acidente que começou a acontecer de forma latente, 30 anos antes. Pessoal, a loja do aviões e música de e-commerce é agora que se inscreva aqui no canal que tem muitos outros conteúdos O hotel Papa Golf colide caminhão na marginal da rodovia Ayanguera, enquanto ele tentava pousar em emergência com panha de motor. O impacto da colisão tira a vida dos dois ocupantes do helicóptero, que entra em combustão. Esse acidente começou a acontecer 30 anos antes. Em junho de 1988, o compressor do motor deste helicóptero passou por uma revisão geral. A próxima revisão deveria ser feita depois de 3.500 horas de voo. Um dos itens dessa revisão geral consistia na inspeção do rolamento número 2 do eixo do compressor, uma das partes fundamentais para o funcionamento adequado do conjunto compressor e turbina. Em dezembro de 2011, 23 anos depois da última revisão documentada, o helicóptero entra em revisão de manutenção. A sua turbina e caixa de engrenagens é revisada, mas o compressor não é inspecionado. Faltam oito anos para acontecer um acidente. E então, em maio de 2017, 29 anos depois da última revisão, inspetores da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, fazem uma vistoria técnica na aeronave e a consideram não aeronavegável. Entre as diversas não conformidades encontradas, tinham diversas inspeções de manutenção vencidas. Nessa imagem aí que mostra o documento de não conformidade da ANAC, está em grifo a inspeção de 3.500 horas do compressor do motor. Os inspetores da ANAC, tão escorraçados por alguns operadores, haviam quebrado o elo de uma corrente que levaria a um acidente. O helicóptero não poderia mais voar até que todas essas não conformidades estivessem corrigidas. Faltava 21 meses para o acidente. O operador, então, providenciou a correção das discrepâncias, incluindo a remoção do compressor do motor para a revisão geral. Um outro compressor foi instalado no helicóptero. E esse novo tinha as horas zeradas desde a última revisão. A documentação de toda essa manutenção executada foi entregue para a ANAC, que realizou uma nova vistoria técnica e liberou o helicóptero para voo no dia 9 de agosto de 2017. E então, no dia 18 de outubro do mesmo ano, só 70 dias depois da liberação pela ANAC, o compressor novo foi removido do helicóptero e o antigo foi reinstalado. E o pior, não constava nenhum registro de manutenção executada no módulo desse compressor. Nesse momento da história, a última revisão tinha sido feita há mais de 11.066 dias. Isso mesmo, pessoal. Mais de 30 anos sem uma revisão em um módulo que deveria ser inspecionado a cada 3.500 horas. Em apenas mais 116 dias, ele iria... Cara, eu defendo uma coisa, vocês podem me criticar se vocês quiserem, vocês podem me chamar de medroso, o que vocês quiserem. Mas o avião, cara, ele sai do chão e não tem onde parar lá em cima, não tem uma base, a gente não vive no mundo dos Jetsons. Então, para mim, e pelo que me falaram, o avião comercial é assim, tá? O avião, a cada pouso e decolagem, pousou, decolou, vai o mecânico, checa tudo, correia, vê tudo direitinho. O avião comercial tem quatro turbinas, Thiago, ele funciona até com uma, ele pousa, eu sei. Por isso que eu vou nele, entendeu? Agora, um helicóptero, um aviãozinho de pequeno porte, qualquer falha leva a uma tragédia. Então, a vigilância em cima dessas aeronaves, e eu falo isso que eu moro perto aqui do Campo de Marte, vira e mexe, cai um negócio aqui, tá? Não é uma coisa normal. Eu moro perto do aeroporto de Cumbica e perto do Campo de Marte. E quando dá as cagadas, é do Campo de Marte, não é do avião aqui do aeroporto de Congonhas, o André Franco Montoro. Porque ali o negócio é profissional. Agora ali tem um monte de amador aprendendo a voar. E aprender a voar não é querer aprender a dirigir. Você bate o carro na parede, mas você não cai em cima da casa de ninguém. Então, eu acho que isso aí tem que ser muito melhor fiscalizado, sabe? Tem que ter, a ANAC tem que ter um rigor muito alto nessas pequenas aeronaves aí. Olha que vergonha que ele tá trazendo pra gente aí. Segue aí. E a travar em pleno voo, você antes indicar ao piloto que a falha estava próxima. Pra gente entender quanto tempo um helicóptero faria essas 3.500 horas de voo, vamos perguntar pro VHD, o Vitor Hugo, piloto e especialista em asas rotativas. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Bom, rapaziada, tudo bem? Meu nome é VHD, pra quem não conhece ainda. Bom, rapaziada, é o seguinte. O Lito veio me perguntar em relação à média de horas de voo para helicópteros particulares, pra esse tipo de voo executivo. E o que eu tenho que responder pra vocês é que o cálculo que a gente costuma fazer geralmente gira em torno de 15 horas por mês. Isso é calculado quando geralmente os vendedores vão te vender uma máquina e etc. O cara que voa de 20 a 30 horas por mês no executivo é um cara que voa muito. É considerado uma máquina que voa além do normal. Uma base de cálculo interessante pra fazer é que os Robinson geralmente vencem por ou 12 anos ou 2.200 horas. Aqui no Brasil, a grande maioria deles termina, vence a vida útil dele geralmente por tempo. Ou seja, pelos 12 anos, raramente, em raríssimas exceções, ele vence antes do tempo dos 12 anos. Ele geralmente vai vencer ali com 1.200, 1.500 horas, quando muito, 1.800 horas no prazo desses 12 anos. Então, pra média de cálculo que todo mundo faz, é em média de 15 horas por mês. Então, fazendo esse cálculo aí, vocês vão conseguir chegar agora na conclusão do Lito em relação a horas de voo, em relação a essas peças. Bom, é isso. Espero que vocês tenham goleia média aí de voo. E, Lito, um grande abraço. Obrigado aí por você ter procurado a gente. E é uma pena eu estar aqui falando sobre... É muito bom pra informar você e que a gente sempre fique cada vez mais na cabeça essas coisas e a gente tenha mais consciência e de procurar os locais que realmente a gente vai se sentir seguro e vai passar segurança pras pessoas que estiverem voando com a gente. Beleza? Tamo junto. Abraços do VHD. Ah, e não esqueçam de se inscrever lá no canal. O canal voltou e eu tô alimentando aí de vez em quando. Abraço. Você vê? Essa informação é bastante interessante porque voar uma média de 15 horas por mês significa aí que uma revisão de 3.500 horas demoraria até 233 meses. Isso dá 19 anos. Por isso que existe um limite de tempo entre as revisões, que é geralmente de 12 anos pra esse módulo. A empresa que estava fazendo esse transporte de táxi aéreo não era homologada pra prestar esse serviço. A empresa que contratou esse serviço liberou uma nota pra imprensa dizendo que havia verificado apenas que o registro da aeronave era válido e estava com as manutenções em dia no site da NAC. Como eu já disse em outros vídeos, não faz diferença pra um acidente se a pessoa que você tá transportando pagou ou não pelo serviço. O que faz diferença é que se você descumpre um regulamento como esse, quantos outros não são descumpridos? No dia do acidente, o piloto, que também era dono da empresa e que não estava bem financeiramente, chegou ao campo de Marte por volta de 6h45 da manhã. A aeronave decolou de lá às 8h20 e seguiu pro heliponto Bandeirantes, onde o jornalista Boechat embarcou e ia pro compromisso em Campinas. Depois do embarque, o voo foi normal até Campinas, onde pousou ali por volta de 9h15 da manhã. Boechat desembarcou e foi cumprir a agenda dele, enquanto o piloto decolou em direção ao aeródromo de Amaraz, distante de uns 10km de lá desse hotel. E ao chegar lá, pousou próximo a um centro de manutenção. O pessoal da oficina de lá desse aeroporto passou a informação durante a investigação que o piloto disse a eles que havia uma luz acesa no painel da aeronave, mas não especificou qual que era. O dono da oficina ofereceu então a oficina pra realização da manutenção. E essa oferta foi recusada pelo piloto. Bem, apesar do relatório não poder afirmar qual luz que estava acesa, é possível a gente inferir que fosse a luz indicadora de limalhas no sistema de óleo. E daqui a pouco eu vou explicar isso. O importante agora é saber o seguinte. Com essa luz acesa, o helicóptero não poderia voar. E com ela queimada, ou seja, se ela não acender durante o teste, o helicóptero também não poderia voar. Por isso que esse sistema de luzes tem que ser verificado antes de cada partida do motor. Estava se esvaindo aí a última chance de evitar a pane deste motor em voo. O último elo da corrente que causa acidentes tinha se fechado. O piloto passou ali uns 30 minutos em Amaraz, com a capota do motor aberta. E depois fechou e decolou pra ir buscar o jornalista pra fazer o voo de volta pra São Paulo. O pouso nesse heliponto do Hotel Royal Plaza foi às 10h40 da manhã. Nove minutos depois, já com o Boechat a bordo, ocorreu essa decolagem. Pecado, cara. Depois de mais de 30 anos sem revisão, o compressor do motor iria travar em voo em apenas 15 minutos depois da decolagem. Ainda assim, a falha de um motor de helicóptero em voo não significa que vai ocorrer um acidente. Helicópteros planam também igual os aviões. Embora o nome seja outro. Se chama autorotação. Se você quiser saber o que é isso, tem um vídeo meu aqui com o próprio VHD simulando uma alta rotação. Tá aqui, ó. Não foram só 30 anos sem revisão do compressor. As trocas de óleo do motor, que deveriam acontecer a cada 600 horas ou 12 meses, o que ocorresse primeiro, foi negligenciada diversas vezes. Em um determinado período, não ocorreu a troca de óleo por quase 39 meses. Essa manutenção inadequada nas trocas de óleo fez com que depósitos de carbono se acumulassem em uma tubulação que servia para lubrificar o tal do rolamento número 2 do compressor que eu falei lá no início. Sem lubrificação adequada, esse rolamento começou a se deteriorar, a ponto de soltar limalhas de ferro no sistema de óleo. Essas limalhas, por serem magnéticas, são capturadas por sensores que ficam monitorando o sistema de óleo. Esses sensores são chamados de chip detectors. E quando eles atingem um determinado nível de limalha, eles fecham um circuito elétrico no sensor que faz acender uma lâmpada no painel do avião, indicando que algo muito errado está acontecendo. E por isso, não se pode dar partida no motor com a luz acesa. A deterioração do rolamento continuou pela falta de óleo, até que ele entrou em colapso, travando o compressor do motor e fazendo com que as pás do rotor do helicóptero passassem a girar livremente, para que o planeio em autorotação fosse possível. O piloto, então, quando acontece essa situação, ele tem poucos segundos para encontrar uma área para pousar. E ele provavelmente escolheu uma área gramada entre as duas pistas do Rodoanel. Mas ele não conseguiu parar lá na área que ele escolheu, e acabou passando entre dois viadutos, tentando pousar um pouco mais abaixo. E ele teria conseguido, mas nesse mesmo momento trafegava um caminhão em sentido perpendicular na rodovia, e que não teve como parar antes de colidir com o helicóptero. Aliás, ele nem viu o helicóptero. Tanto o piloto Quatruci quanto o Boechat perderam a vida na hora do impacto. Quando o incêndio começou, eles não tinham mais vida. Terminava ali uma história fantástica de um jornalista brilhante em um acidente que estava adormecido, esperando para acontecer depois de tantos anos de regulamentos e procedimentos não cumpridos. É triste. Durante a investigação, os CENIPA tiveram dificuldades em levantar a documentação de manutenção do helicóptero. Muitos desses documentos estavam rasurados e com numeração que não batia, a ponto de estar escrito assim no relatório. Tais informações suscitam dúvidas sobre todos os registros de manutenção do operador da aeronave Papatango Hotel Papagolfi, levando à necessidade de consultas a registros disponibilizados pela ANAC e por diferentes oficinas de manutenção que realizaram serviços para o operador. Se você fica com medo de voar depois de saber dessas informações que são públicas, inclusive eu vou deixar o link do relatório aí na descrição, não precisa ter medo. Existem diferentes níveis de regulamento para diferentes níveis de transporte de pessoas. De maneira regular, que é o voo comercial, esse que você compra passagem para viajar. Ou de maneira não regular, que é o caso do táxi aéreo. E não confunda esse nome não regular, não quer dizer que seja irregular. Não regular é só uma maneira de dizer que não ocorre diariamente, não é um transporte regular para essas mesmas rotas. Então, depois desse acidente e da nota da imprensa da empresa que contratou o serviço de transporte, a ANAC disponibilizou um aplicativo chamado Voe Seguro, em que você coloca o prefixo do avião que você vai voar, ou a razão social da empresa que você está contratando, e ele informa se aquele avião ou empresa é de táxi aéreo e se está homologada para transportar passageiros pagantes. O link desse aplicativo também vou deixar aí na descrição. Uma outra maneira de você não sentir tanto medo também, ou olhar por um outro prisma a questão da segurança, é o seguinte. Esse helicóptero voou mais de 30 anos sem uma manutenção adequada no compressor, e ainda com trocas de óleo fora do padrão, para que o motor viesse a falhar. Eu acho que isso é um atestado da qualidade do material aeronáutico, você não acha? Ficam as lições tanto para os operadores quanto para as oficinas. O importante é seguir os procedimentos de manutenção e operação, para a gente manter o nível de segurança aérea. Obrigado, Lito, mais uma vez. Sensacional, né? Isso é uma prestação de serviço. Você está querendo voar? Você não é tão agão como eu? Vai pegar um helicóptero ou um avião pequenininho? Entra aí, um voo seguro da ANAC, e coloca lá o prefixo da aeronave. Beleza. Aí eu já começo a ter até um pouco mais de coragem. Esse é um bom serviço a ser divulgado. Agora, é injusto, né? Você entrar numa aeronave sem saber desses BOs todos aí. E que culpa o Boechat teve nisso? A gente contratou um táxi aéreo. Só isso. E não tinha o aplicativo para ver. Então, perde-se uma aeronave e perde-se duas vidas e perde-se o baita de um jornalista insubstituível. Até hoje não tem ninguém da mesma qualidade do Boechat no nosso jornalismo. Triste. Triste, porém real. Foi o que aconteceu. Dia 11 de fevereiro de 2019. Os detalhes eu já te trouxe no começo, né? Acabou caindo, bateu num caminhão, caiu e depois pegou fogo. E relatos dizem que o Boechat ainda estava em vida quando ele pegou fogo. Ou seja, morreu, se machucou na queda e morreu queimado. Existe morte pior que essa? Eu desconheço. Deixe seu comentário, se inscreva, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.